Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você mais uma novidade Pro nosso motor aqui, do nosso Gol, geração 2 CHT Isso aí, como vocês sabem, a gente tá num projeto aqui Que a gente tá modificando esse motor A gente tá tentando deixar esse motor mais forte do que ele é original Esse motor aqui já conta com cilindro e pistão do 1.6 CHT 1.6 Esse carro aqui originalmente é 1.0 Tem mais ou menos aí hoje 1.2, 1.200 cilindradas aproximadamente, né? E nós vamos entrar também com o nosso projeto Supercharger nesse carro, né? Estamos entrando com o projeto Supercharger Nós compramos o Supercharger Eton M24 Se você não viu, clica aqui em cima pra você ver esse vídeo Pra você ver esse Supercharger que nós vamos colocar aqui E assim, a gente tem boas expectativas pra esse motor A gente vai vir com mais uma modificação, né? Eu tô mostrando pra você tudo que a gente tá fazendo O que a gente vai fazer no carro, tá? Eu vou te apresentar mais uma modificação que vai vir um pouco antes do Charger, tá? E é uma modificação bem bacana Que vai dar outro resultado Vai dar ainda mais um incremento a mais pro nosso carro O que a gente vai fazer? Eu cheguei, meu guri Eu comprei o comando de válvulas do 1.6 Do Gol 1.6 Comando de válvulas, qual que é a função dele? Ele vai girar juntamente com o virabrequim O virabrequim vai puxar ele E conforme o giro do motor, lá do virabrequim O pistão vai subindo, vai descendo Ele vai girando E qual que é a função dele? A função dele, no caso, às vezes aqui Fica as varetas nele Pra poder movimentar os tuchos mecânicos Aí, tá fazendo a abertura das válvulas, tá? Abertura e fechamento de válvula Abertura e fechamento de válvula é muito importante Pra admissão e escape, né? Do carro, né? Comandos mais bravos Com ângulos maiores Com um levante maior Ele traz mais torque pro carro, tá? E consequentemente traz um pouquinho mais de potência E traz mais torque pro carro E trazendo no ponto 6 A gente consegue trazer mais torque E vai ganhar uns pocotó a mais nesse motor aqui Então assim A gente vai trazer um comando Que tem um levante um pouquinho maior Do que o comando original do carro Isso vai fazer o que? Que entre mais ar na mistura ar-combustível Vai entrar mais a mistura Entrando mais mistura Consequentemente você ganha mais força Ganhando mais força Consequentemente o torque já aumenta consideravelmente E a potência também em cavalaria Acaba aumentando, né? Eu estimo que hoje Esse motor aqui Ele tem na faixa de uns 62 cavalos Mais ou menos Estimo eu Originalmente esse carro aqui é 49 cavalos, tá? Então com essas modificações que a gente fez Eu tô estimando aí mais ou menos 62 cavalos Mais ou menos deve ter esse carro aqui Eu não sei Porque a gente não É atendido aqui na região A gente não consegue passar Então eu tô estimando isso Eu vou te mostrar aqui o comando de válvula Pra você ver Como é que é E eu vou te mostrar aqui a diferença dele Tá? Tá aqui o comando de válvula E esse aqui é o comando de válvula Do CHT 1.6, tá? Como é que a gente diferencia O comando de válvula do 1.6? Tá? Vamos falar assim De algumas partes Assim um pouco mais técnicas O que muda? Levante Grau, né? O grau dele O grau vai mudar, né? Então assim Qual que é a ideia? A ideia é a gente conseguir Virar mais o carro Com o comando Desde aqui a gente consegue Ter uma rotação um pouco maior, tá? Eu preciso ver quanto Mas eu devo ganhar pouca coisa aí Mais de 300, 500 RPM Né? Mas já é algo considerável Fazer esse motor CHT, tá? E também o levante Que o levante é o mais importante Que vai ser a abertura das válvulas, tá? E como é que a gente identifica os comandos? Pra saber se é É do 1.0 ou 1.6, tá? Aqui atrás dele Na parte de trás Tá vendo? Tem aqui a marcação I Tá? A marcação I Ele saiu no 1.6, tá? 1.6 1.6 comum Ele saiu o I 1.0 O comando original É o M, tá? Tanto nos carburados Como injetado, tá? Aí nós temos o comando H Que é do XR3, né? Do Fórmula, né? Que é um pouquinho mais agressivo E não vai, assim Ser tão legal pra esse carro aqui Que a gente quer fazer, tá? Então, assim Eu vou colocar isso aqui Com expectativa do quê? De ganhar um pouco mais de torque E ganhar também Alguns cavalinhos a mais, tá? E eu vou mostrar pra você aqui Como é que a gente faz O cálculo Pra saber o levante, tá? E a mesma coisa Vai funcionar pro 1.0 Vai ser a mesma A mesma Mesma ideia, tá? Então eu vou te mostrar aqui Tem aqui o comando de válvulas Vamos imaginar assim, tá? Se a gente fosse olhar A parte aqui do came Aqui, né? Dele Se a gente for olhar essa parte aqui O que que vai acontecer? Ele tem um cilindro Aqui na parte de baixo E aqui ele tem Uma parte maior A altura dele Então assim Ele faz um cilíndrico Aqui embaixo E na parte De cima Ele faz ali Uma altura Vamos dizer assim, né? Vai ser bem grotesco Como é que a gente mede ali O levante? Você tem que pegar aqui, ó Você tem que medir Essa parte de baixo Tem que ter um paquinho Tá? Você vai pegar essa parte de baixo Aqui, ó A parte de baixo E você vai medir, ó O que que você vai fazer? Você vai pegar o paquinho E vai ficar passando assim Até você achar O ponto mais alto, tá? Você achar o ponto mais alto Você marca a medida E aqui ele deu, ó 26.1 Que eu já medi, tá? Você marca essa medida 26.1 Aí depois você faz o que? Você vai pegar aqui, ó Essa altura Essa altura aqui, ó Você vai pegar essa altura Tá? Aí você pegando essa altura Você vai fazer a mesma coisa Você vai girando o paquinho Aqui até pegar o ponto mais alto E esse aqui Que eu já medi Ele deu 32.3 Tendo essas medidas O que que você faz? Você vai descontar aqui Subtrair o valor Da altura Você vai subtrair o valor Da altura aqui Menos essa parte Debaixo do diâmetro Que você mediu Se você Subtrair aí O 32.3 Que encontrei na altura Menos o 26.1 Você tem 6.2 Milímetros de levante Tá? O comando original DCHT Ele tem 5.2 Milímetros, tá? Aqui a gente tem 1 milímetro a mais De De levante, tá? Ou seja 1 milímetro a mais No levante Muita gente vai falar Ah, é pouca coisa Não, meus amigos 1 milímetro de levante No motor Pra abertura de válvula E tal É muita coisa É bastante coisa de ganho O ganho é alto Imagina 1 milímetro abrindo Tanto que entra a mais De ar Entra bastante coisa De ar Da mistura Pra dentro do cilindro, tá? Muita gente acha que não Mas entra sim E a gente vai fazer Essa modificação Eu não vou fazer isso Aqui em casa, tá? Vai ter que colocar o motor no ponto E eu prefiro não fazer isso Aqui em casa Até porque Eu acho que vai ter que tirar o motor, tá? Eu acho que vai ter que tirar o motor Pra estar colocando isso aqui Porque eu acho que não vai entrar ali Pela frente, tá? É... Deixa eu te mostrar Eu acho que ele não vai entrar aqui pela frente Deixa eu colocar aqui Porque esse comando de válvulas Ele vai aqui, ó Tem a... A gente tem aqui a capa Da corrente de comando Que fica ali, né? Tem que tirar essa capa E o comando fica ali, tá? Eu acho que por aqui Não dá pra acessar Pela frente aqui Não dá pra acessar Eu acho que vai ter que tirar o motor Pra fazer essa troca, tá? Então eu vou ter que levar Que daí eles tiram o motor lá Vou levar pro meu mecânico Eles tiram o motor E faz a troca E já regula as alvas Juntamente Eu vou providenciar Buxas de latão Pra trocar aqui As molas originais, tá? Do... Do sistema aqui de balancinho Desse motor Já vou aproveitar E vou fazer isso Tô tirando uma imagem aqui Pra você do lado Pra você ver Onde fica as molas Eu vou colocar buxas de latão Pra quê? Pra não acontecer Quando a gente estiver Numa alta rotação Essas molas Perderem a tensão Que ela acaba Prendendo por causa da força Que acaba acontecendo ali dentro Ela acaba Diminuindo essa tensão Se ela diminuir a tensão A chance do balancinho Escapar a vareta É muito grande Escapar na vareta A gente vai ter problema Nas alvas De atropelar tudo Então eu já vou colocar Buxas de latão Porque como a gente vai colocar Charger Não que a gente vai girar muito Mas como a eficiência do Charger Geralmente vai ser em alta rotação Esse carro aqui Diz originalmente O fabricante Que ele aguenta 5.800 RPM Eu não sei se ele aguenta tudo isso Mas que eu cheguei Foi o próximo dos 5.000 Mas eu vou Colocar por segurança Já que vamos fazer Vamos fazer tudo Já que vai ter que tirar A gente aproveita E faz tudo isso Então vai entrar Buxas de latão aqui Para a gente conseguir Girar mais esse motor E esse comando aqui Que vai fazer o motor girar mais E também ganhar mais torque E mais potência Então eu vim compartilhar aqui com você O que a gente vai fazer Nesse carro Eu estou com muita ideia na cabeça Muita coisa para fazer nesse carro Igual disse A gente não vai conseguir fazer Tudo de uma vez Porque demanda tempo E tempo é uma coisa Que está complicada hoje Então a gente vai fazer Nós poucos A primeira coisa que eu vou começar Antes do Charger Vai ser mexer com esse comando Para depois Não ter que ficar tirando o Charger Quando ele vai para o mecânico Não ter nenhuma dificuldade Então Eu vou estar levando Para fazer isso aí E já vou aproveitar E colocar essas buchas Pedir para colocar essas buchas Para a gente não ter nenhum problema Para a gente ter uma segurança maior Aqui no carro Eu tenho certeza que vai ficar bom Esse comando I É uma boa Até para quem já colocou Esse kit aí Esse kit do 1.6 Que o carro vira 1.2 O H já vai deixar o carro Muito fraco de baixa Você perde um pouco Ele vai demorar um pouco Para encher Como você aumenta O leque de rotação O torque dele máximo Vai pular a faixa de rotação Vamos dizer assim Que esse carro Que o torque O torque dele máximo Ele dá em 3.500 RPM Ele vai para 4.500 RPM Mais ou menos Vamos dizer assim Ele vai ganhar uns mil giros Para andar torque Consequentemente Eu vou empurrar mais Essa minha rotação Do carro para frente Então tem essas questões aí Quem tem 1.2 Que colocou o kit 1.6 Somente Não mexeu mais nada É legal O comandinho I O H já é muita coisa Então como eu prometi Eu vou trazer muita coisa Aqui para você Tudo que a gente vai fazer No carro Eu vou trazer para você Então eu vim mostrar O que a gente vai fazer Já a peça está aí Então a gente vai ter que fazer Uma hora ou outra A gente vai fazer Pode ser que demore um pouquinho Mas a gente vai fazer isso aí Porque a gente precisa de tempo Para fazer isso aí Então eu vou trazer tudo Para você Que a gente modificar Aqui no Gol Para você também ter uma ideia Para você Se você quiser fazer Se você replicar Que eu tenho certeza Que vai ficar bacana Então se você quer mais dicas Assim Clique na bolinha do lado E se inscreve no canal Para você ter bastante conteúdo Igual a esse aqui Que eu tenho certeza Que você pode aplicar aí No seu carro E vai ficar bom Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Eu te encontro lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau